Vem aí, a primeira Páscoa Life! A festa pra entrar com o pé direito em uma nova temporada! Uma super tenda nas piscinas com o melhor do funk e muita bebida gelada! Compre seu ingresso sem sair de casa! Acesse www.lagoatv.com.br Sábado 31 de março, na ABB, em Tafes! Páscoa Life! É pra lacrar o verão! Dois bovinos foram abatidos e carneados em uma propriedade rural na região do Sapato, interior do município de Cristal, no início do final de semana. Conforme informações, um homem que cuida da fazenda ao chegar no local, encontrou dois bois da raça Angus carneados no campo. Conforme a vítima, para os abjetários chegarem aos animais, uma cancela de madeira da propriedade foi arrombada. O caso foi registrado na delegacia de polícia de Camacuã, que seguirá investigando o caso. Até o momento, nenhum dos envolvidos no crime foi localizado.